Nos anos 90 surgiram os sistemas de home theater e desde então eles vêm tomando o lugar dos antigos aparelhos de som vintage aqueles com aquelas caixas grandes com úlfers, médios e tweeter nos sistemas de home theater se usa um subúlfer que fica com os graves e você tem aquelas caixinhas que fazem os médios e agudos Então desde então as caixas tradicionais, aquelas grandes vêm sendo substituídas pelas caixas menores com subúlfer são os sistemas 2.1, 5.1, 6.1 e assim por diante A pergunta que surgiu desde aquela época é Será que eu posso substituir o meu som antigo vintage com aquelas caixas grandes por um desses sistemas de home theater com subúlfer e caixinhas pequenas? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo A Pioneer sempre foi um grande fabricante de aparelhos de som de alta qualidade E nos anos 90 não foi diferente Aliás, na minha opinião, os anos 90 foram assim o auge da Pioneer Nos anos 90 se você queria um aparelho de boa qualidade, você podia comprar um Pioneer sem medo de errar E foi o caso dessas caixas que nós vamos analisar aqui nesse vídeo Essas caixas faziam parte de um sistema de home theater da Pioneer Que foi dividido Então o receiver foi para uma pessoa O subúlfer foi para outra E as caixas estão aqui e eu vou analisá-las nesse vídeo Não com a intenção de escutar vídeos Mas com a ideia de usar essas caixas para escutar música E principalmente escutar música em aparelhos de som vintage, aí dos anos 70 e 80 Será que existe compatibilidade? Bom, para fazer esse teste Eu vou primeiro apresentar aqui as caixas, ver como é que elas são construídas Depois eu vou mostrar o teste de ruído branco com elas Que nos dá uma boa ideia de como elas se comportam Sem o subúlfer e depois com o subúlfer Vamos escutar uma música tocando nessas caixas da Pioneer E para efeito de comparação Eu vou trazer um conjunto de caixas também de home theater, mas da Gradiente Aí também dos anos 90 Essas caixas da Gradiente estão comigo há muitos anos E eu gosto muito delas Na minha opinião elas substituíram muito bem As caixas antigas que eu tinha da Gradiente Que era uma Master 78, que ficaram comigo desde novas Até aí os anos 90 Foi então que eu mesmo substituí o meu conjunto de som Onde eu uso, onde eu escuto minhas músicas Das caixas tradicionais Com subúlfer, médios e agudos Por um sistema de home theater Então eu vou usar essas caixas do sistema de home theater da Gradiente Como comparação Para a gente poder avaliar esse conjunto da Pioneer E vou também depois mostrar as gradientes Tanto no teste De ruído branco Como tocando música Depois no final vou mostrar a minha opinião E você escute aí os testes E chega a sua própria conclusão também Eu coloquei as caixas na bancada Para fazer um teste Como eu estou usando aqui o nosso velho receiver CCI aqui no Wood Que é dois canais Então eu vou ligar só as caixas frontais Que são as, teoricamente, as melhores O que me interessa na verdade é medir A resposta da caixa e ver o som delas como é Eu vou primeiro fazer um teste Com ruído branco Depois vamos fazer um teste de audição Então para efeito de comparação Eu vou usar aqui essas caixas Da Gradiente, satélites Da mesma época dessas Pioneers E a gente vai ver Auditivamente qual que é a melhor Então vamos primeiro fazer um teste de ruído branco E depois a gente faz um teste auditivo Estou aqui com as caixas abertas Essa aqui é a caixa frontal E essa aqui é a caixa do surround Então vocês veem que os alto-falantes são bem diferentes Essa aqui é maior Mais potente E essa aqui é mais fraquinha A caixa frontal tem também um divisor de frequência ali Tem dois capacitor e um resistor E tem ali também uma espécie de tweeter É um tweeter bem rudimentar Mas ele até dá algum agudinho aí Bem fraquinho, mas dá Os dois falantes são de 8 ohms Não tem potência indicada Enfim, são caixas bem simplesinhas mesmo Como elas são totalmente fechadas Seria aí um tipo de suspensão acústica Nem sei Não tem nem como classificar Que tipo de caixa que é essa Porque elas não tem duto Mas também não são seladas o suficiente Para ser considerada uma suspensão acústica Mas como elas trabalham Basicamente acima dos 150 Hz Não chega a ter muito problema isso Essa que está desmontada aqui É a caixa frontal Seria basicamente para a voz Mas o alto-falante é o mesmo Tem o mesmo divisor de frequência E o mesmo simulacro de tweeter ali Então basicamente é uma caixa Ou a frontal Só que ela tem essa basezinha aqui Que é para facilitar dela trabalhar deitada Como se costuma geralmente colocar ela Este é o teste com ruído branco Nas caixas Pioneer Então a gente nota aqui Que ela responde Aí aproximadamente até uns 200 Hz Aí tem um pico em torno de 180 Hz E depois ela cai rapidamente Usando a técnica de traçar uma linha Com mínimos e máximos A gente tem mais ou menos Como demonstra aí em laranja Essa é a faixa que ela responde Então a gente percebe Que nos tons médios Houve uma preocupação Em deixar o mais plano possível Quer dizer, para reproduzir a voz humana Depois ela segue Mais ou menos linearmente Até uns 8 ou 10 kHz Quando ela tem um pico E depois segue Até uns 20 kHz mais ou menos Com o subwoofer Acontece o que se esperava Quer dizer, o subwoofer preenche o espaço Aí dos 180 Hz para baixo Surpreendentemente A resposta nos médios ficou mais plana Mostrando que essa caixa foi realmente projetada Para trabalhar com o subwoofer Dos 8 kHz em diante Tem o mesmo pico que tinha antes E vai aí até os seus 18 ou 20 kHz Que é uma resposta muito boa Nessa configuração A resposta de frequência então Começa aí em torno dos 20, 25 Hz E vai até os 20 kHz Relativamente plano Mostrando que dá um som bem interessante No teste da gradiente O resultado foi parecido Mas a gradiente responde Uns graves a partir De uns 150 Hz mais ou menos E não tem aquele pico tão grande Em torno dos 180 Hz E também não tem aquele pico Ao redor dos 10 kHz E vai linearmente Até mais de 20 kHz Também tem uma boa resposta Nos médios Relativamente plano Com um ligeiro pico Ao redor dos 700, 800 Hz Que não significa absolutamente nada Vamos ver como é que ela fica Quando se usa um subwoofer O subwoofer fez bastante diferença E ficou uma resposta bem plana A partir, vamos dizer De uns 30 Hz Até mais de 20 kHz Que é uma resposta digna de nota Só as grandes caixas aí Famosas que conseguem uma resposta assim Dessa categoria Isso vai aparecer quando for Fazer o teste com música Como a gente vai ver logo na sequência Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Música A percepção que a gente tem ouvindo um vídeo aí pelo Youtube é bem diferente do que a gente escuta ao vivo Eu tentei capturar aqui da maneira mais precisa possível mas eu sei que depende muito do equipamento que você tem e todos os processos de compressão e descompressão e equalização que fazem parte de todo o processo de produção de um vídeo e da publicação no Youtube Mas, tendo a minha opinião ao vivo esse som dessa caixa da painel não me convenceram eu acho que elas são boas para a finalidade original ou seja, você escutar o filme você ligar o sistema 5.1 com as caixas devidamente posicionadas e você escutar o filme com o subwoofer, claro eu acho que para isso elas são boas agora, para a música para o meu gosto, eu prefiro as Gradient até pelo fato de elas terem um twitter real, um twitter verdadeiro, de cone não é um twitter de ultima geração, mas é um bom twitter então eu acho que para o meu gosto, a Gradient se saiu melhor assim como outras caixas que eu tenho aqui, que eu uso como satélite de home theater que eu vou analisar oportunamente num vídeo agora, essas caixas aí da painel, assim como outras que eu já testei de outros sistemas de home theater, não me convenceram elas tem um som bom para filmes, para reproduzir a voz mas, para a música, eu acho que elas deixam muito a desejar aí você faz a sua própria análise . . . . . . . . Obrigado.